Hoje vai rolar a putaria, vai rolar o bacanal Do jeito que você faz novinha é sensacional Ela desce, ela sobe, ela pula encaixando no pau Ela desce, ela sobe, ela pula encaixando no pau É sensacional, é sensacional Ela desce, ela sobe, ela pula encaixando no pau Ela desce, ela sobe, ela desce, ela sobe, ela pula encaixando no pau Esse é o lançamento pras mulher da capital Esse é o lançamento pra tu deslizar legal Ela desce, ela sobe, ela pula encaixando no pau Ela desce, ela sobe, ela pula encaixando no pau Esse é o lançamento pra tu deslizar legal Esse é o lançamento pras mulheres da capital Ela desce, ela sobe, ela pula e caixando no pau Ela desce, ela sobe, ela pula e caixando no pau Au, au, é sensacional, au, au, é sensacional Ela desce, ela sobe, ela pula e caixando no pau Ela desce, ela sobe, ela pula e caixando no pau Fique-se messiaca, tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tá Essa putaria é danada Hoje vai rolar a putaria Vai rolar o bacanal, bacanal, bacanal Do jeito que você faz novinha é sensacional Ela desce, ela sobe, ela pula encaixando no pau Ela desce, ela sobe, ela pula encaixando no pau É sensacional, é sensacional Ela desce, ela sobe, ela pula encaixando no pau Ela desce, ela sobe, ela desce, ela sobe, ela pula encaixando no pau Esse é o lançamento pras mulher da capital Esse é o lançamento pra tu deslizar legal Ela desce, ela sobe, ela pula encaixando no pau Ela desce, ela sobe, ela pula encaixando no pau Esse é o lançamento pra tu deslizar legal Esse é o lançamento pras mulheres da capital Ela desce, ela sobe, ela pula e caixando no pau Ela desce, ela sobe, ela pula e caixando no pau Au, au, é sensacional, au, au, é sensacional Ela desce, ela sobe, ela pula e caixando no pau Ela desce, ela sobe, ela desce, ela sobe Ela pula e caixando no pau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto